Neste sábado, a equipe do Good News vai ao Parque das Neblinas desvendar os segredos da gastronomia sustentável. Entenda o conceito de desperdício e o uso de alimentos produzidos na própria região, tudo sob a supervisão do premiado-chefe Alex Atala. E no Litoral Paulista conheça o projeto onde crianças frequentam aulas de esportes, cultura e gastronomia. Good News com Annelise de Oliveira, neste sábado, 9h45 da noite. Viva a coisinha pensada! Tchau!